A flexão no handstand é um exercício realizado na vertical, que exige muito dos ombros principalmente. Mas também faz trabalhar bem os tríceps, a parte superior do peito e o trapézio. O ato de empurrar o chão não requer equilíbrio nenhum, e sim força. O balanço está associado ao quão estável são suas flexões. Se ele ficar balançando para um lado ou para o outro, enquanto você empurra ou até mesmo cair, é porque não tem equilíbrio suficiente ainda. Caso você desça e não consiga empurrar, é porque lhe falta força. Nesse caso você teria que realizar as negativas ou trabalhar alguma progressão. A ideia das progressões para esse exercício é você ir inclinando seu tronco até atingir a vertical conforme vai ganhando força. O objetivo é conseguir realizar 3 séries de 6 repetições, com 3 minutos de descanso entre cada série, para aumentar de nível. Então, tendo isso como meta, você consegue passar para o próximo nível. E assim, dificultar o exercício e ganhar força, até atingir a skill final. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal